Fala galera, Marx na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. Então tropa, eu tô aqui no início do servidor, né? Procurando pra raidar, galera. Tô com a pistolinha aqui com o revólver, né? O 38, que é pra poder bugar a mira, né galera? Oi, Ben, tô te vendo aí, Platinovski. Vai, aponta a cara. Vai, gazela, tome. Errei. Acelera bem, cadê você, Platinovski? Ela tá de madeira. Ah não, tá de pedra por dentro aqui, ó. A porta de ferro, boa. Tá upando. Deve tá queimando ferro. Vai, faz amizade, Platinovski. Se você não me matar, eu não te raido. Amizade, amizade. Vou ficar com dó do cedo. Não me mata. Se você me matar, eu vou te raidar, Platinovski. Ah, Platinovski, Platinovski. Platinovski, Platinovski, não respeita mais, não é Platinovski. Vai, ó, puro dele pra me matar. Achando que o Alpha tem luxo, né? Verdade, não tem, né, tropa. Bom, galera, eu achei, eu vi aqui que ele tava sem arma, né, tropa. Tava só com a pistola. Eu também não tenho arma ainda, tenho só pistola, mas agora eu já trouxe o gabinete e também as bombas, né, galera? Vai tomar o famoso, né, Ben. Eu falei, se não me matar, eu não raido. Mas se matar, vai tomar o famoso raid online, Ben. Isso mesmo, raid online aí no revolvinho, né, 38. Isso, pula, Gazela. Já tomou 27. Vai, acelera, Ben, acelera, foge. Acelera, Ben. Tome. Nossa, ele tinha pistola, ele me atirou. 31, 24, já foi 100. Platinovski, vai morrer com a bosta, Ben. Não adianta ficar apavorado, Platinovski. Sua base é minha, Ben. Tomou 19, 27, 27, morreu com a bosta. Platinovski, respeito o Alpha, Ben. Eu vou morrer nada, Alpha. Vou chamar meu amigo, Ben. Tchau, obrigado. Vou perder meu machado de pedra, coisa nenhuma. O Platinovski já usou o revê pra não perder o machado de pedra, galera. E a pistolinha, né, quando é assim. Ó, e chamou o amigo dele mesmo, Tropa. Olha lá, já vem dois agora, olha. Vai, tomou 27, 27, mais uma cai. Mais 27, morreu com a bosta. Platinovski, respeito o Alpha, Ben. Ó o amiguinho dele. Vem, Alpha, vem, Alpha. Você matou meu amigo, Alpha. Agora eu vou me vingar, Alpha. Venha, tome. Morreu com a bosta. Platinovski, respeito o Alpha, Ben. Eu acho que eles estão sem arma na base, galera. Sem nada, na verdade. Eles não tem nem bastão. Então eles estão fabricando agora o bastão, ó. Deve estar usando madeira da própria base pra poder fabricar esses bastões pra vir e tentar me matar. Olha lá e vem ele de novo, ó. Olha, tomou 40. Toma mais 40. Ô Platinovski, tô na sua frente. Platinovski, respeito o Alpha, Ben. Nossa senhora, o Platinovski tá querendo pegar a loot, galera, na minha frente. E na verdade nem tem loot, né. Só machado de pedra e caveira e bastão, né, Tropa. Olha, correu. Até a caveira eles estão pegando, galera. Olha isso. Opa, já vem com a flecha. Nossa, eu tomo ainda. Toma, 40. Toma, 40. Vai, Ben. Acelera, Ben. Tome. Vem, Alpha. Vem, Alpha. Vou tomar flechada agora, Alpha. Virei índio, Alpha. Cacique. Olha, lá vem outro bastão de novo. Tome. Toma. Vem, Alpha. Agora eu vou te dar uma paulada, Alpha. Venha, Ben. Não adianta. O Platinovski com o Alpha não vai tomar paulada, Ben. Galera, nesse apuro que eles estão aqui, eu imagino o que eles devem estar falando um pro outro, né, Tropa. Se eles estiverem em calma, eles devem estar falando mais ou menos assim, Tropa. Corre, Arnaldo. Corre, Arnaldo. Pega a madeira do gabinete e fabrica bastão, Arnaldo. Venha, me ajude, Arnaldo. Pega tudo que nós temos. Use tudo a nosso favor, Arnaldo. Pegue a madeira do gabinete, fabrica bastão, fabrica arco e flecha. Oi, Ben. Tá te vendo, Toma, hein? Achei, já morreu só uma? Bom, vamos colocar a bomba pra fabricar então, Tropa. Já colocamos bastante raiva neles, né? Vou pegar só a flecha aqui. Não vou nem pegar o arco e flecha deles. Vou pegar só a flecha mesmo. Vou ir por cima mesmo, Tropa. Porque daí por cima já vai dar direto na base ali, né? No meio da base, né, Tropa. Ainda bem que eles não upam aqui, ó. Quando é assim, deve estar cheio de ferro, queimando, né? Deve ter ferro no gabinete pra poder upar, mas eles não upam. Olha lá, vem o Platino, Tome. Tomou 40. Toma e vai. Nossa, eu tô muito ruim de tiro. Tomou mais 40. Toma. 40 de novo e mais 40. Morreu a bosta. Platino, respeitou a Alphabem. Meu Deus do céu, Arnaldo. Ele tá em cima da nossa base. Arnaldo, ele vai colocar bom, o Barnaldo. Correu. É, Platino, dessa vez eu vou realmente colocar bom. Platino, eu só só esperando. Fabricar logo as 10 aqui, galera. Porque eu não vou colocar de uma por uma, porque senão ele vai acabar upando, né? Então eu coloco logo as 10 de uma vez. E aí eu já coloco no gabinete ali e já era. Troca, não tem mais o que eles fazerem, beleza? Beleza, galera. Já fabricou as 10. Vai lá e vem ele. Vem, agora vem com o machado, Alphabem. Agora eu tô com o marretão. O marreta dos deuses, venha. Vem, Alphabem, Alphabem. Eu vou te acertar, mano, sua testa, Alphabem. Tome, Alphabem. Vem, Alphabem. Eu, hein, vou correr, bem. Não adianta correr e morrer igual a bosta aí. Do mesmo jeito. Platino, respeito, Alphabem. Bom, galera, eu vou fazer o seguinte. Fabricar duas também do gabinete. Ah, já fabriquei. É 10 do teto, né? E mais duas do gabinete. Beleza, eu dropo duas no chão. Aí eu posso colocar as 10, galera. Porque senão eu acabo colocando uma a mais ou uma a menos aí, né? No caso, uma a mais, né? No caso aqui na tropa. Então eu deixo sempre duas. As que tá sobrando, né? Eu deixo só as 10 na mochila. Olha lá e vem o Platino. Tá doido, ó. Eu já coloquei a bomba. Nossa, Arnaldo! Ele colocou um negócio vermelho no gabinete aqui, Arnaldo. O que que é isso? Vai explodir, Arnaldo! Corre! Platino! Sua base é minha, bem. Morreu com a bosta. Respeito, Alphabem. Não adianta, Platinovus. Porque sua base é minha, bem. Olha, ele não vai nem dar liberação, tropa. Ele deve estar chorando uma hora dessa ali, ó. Eu imagino eles, galera. No Macau agora, né? Se você estiver em Cal depois de tomar a raid. Um vai estar gritando com o outro, né? Arnaldo, seu desgraçado. Eu falei pra você, Arnaldo. Usa tudo que temos ao nosso favor, Arnaldo. Pega machado. Pega bastão de madeira. Pega arco e flecha. Fabrica tudo aí, Arnaldo. Pega madeira do gabinete. Pega pedra. Upa, esse estranho, Arnaldo. Vamos usar tudo que nós temos ao nosso favor. Na verdade, eles não tem nada dentro da base, né, tropa? Não tem absolutamente nada. Nem madeira eles tinham mais, tropa. Olha, no gabinete não tinha madeira, galera. Eu falei brincando, né? De um falar pro outro pegar madeira do gabinete. Pra poder fazer bastão. Pra poder tentar me matar, né? Tentar a sorte. Porém, eu acho que eles fizeram realmente isso, galera. Porque não tem madeira no gabinete. Eu tive que pegar madeira aqui das forjas. Olha isso, ó. Não tem, ó. Só ferro, pedra e... E steel, galera. Não tinha madeira no gabinete, ó. Eu falei brincando. Eu acho que realmente eles fizeram isso. Ó, o surfor. Olha, as forras tá queimando ali, ó. Oitocentos de ferro que tem aqui, já dá pra upar os quatro tetos. Aí, ó. E tem oitocentos de ferro, galera. É o que eu falo. Os caras não pensam, tropa. Não apavoram. Tropa, se você apavorar, você perde a sua base, tropa. Não adianta. Pode vir em clan, é... Dois, três, pra te raidar. Se você manter a calma, você pode até perder, galera. A sua base pode buscar, pode raidar. O que que tem aqui? Ah, não. Eu já olhei. Bom, os caras podem até te raidar, galera. Mas se você manter a calma, você consegue, às vezes, ele pegar a luxe dos caras. Você consegue matar muitos. Você consegue reconstruir sua base. Se os caras gastariam ali, vamos supor... Um exemplo, tá, galera. Se os caras gastariam 20 bombas pra poder te raidar. Você manter a calma, você faz com que os caras gastem o dobro disso. 40, 60, até o três vezes mais a quantidade de bombas. Então, você dá um trabalhinho. E com isso, você vai treinando, galera. Então, a essência, galera, na hora de você tomar um raid, o segredo, né? Na hora de você tá tomando raid, pra você não tomar raid, ou seja, pra você garantir que a sua base é segura, você tem que manter a calma, troca. Não adianta você apavorar. Aqui pra vocês verem, ó. O cara apavorou. Ele tinha ferro no gabinete queimou. Ele tomava lá de fora. Tinha, olha, ele tinha 1400 de ferro, galera. Queimado já, né? Então, em cima da base. Agora, achando que vai pegar a base pra eles. Ainda vou zoar com eles, galera. Eu vou colocar... Eu vou colocar uma porta aqui. Vou colocar cadeado. Cadê? Vou deixar duas portas aqui, galera. Vou colocar um cadeado. Bem, troca, eu coloquei a porta aqui com cadeado. Não vou whipar agora. Vocês podem ver que eu deixei o quadradinho, né? Com um cadeadinho. Deixei um baú lá dentro. Só que os baús tá vazios, tá, troca? Não tem nada dentro. Nem caveira, baixada de pedra. Não tem nada dentro, tá? Deixei só pra zoar com eles mesmo, que eles devem estar tentando raidar ali no bastão, né, troca? Esses caras aí, galera, eu acredito que eles sejam iniciantes do jogo, né? Então, eu vou whipar logo aqui, tá vendo? Eu não vou colocar baú aqui dentro, não, galera. Depois eu vou voltar aqui e vou whipar isso aqui. Só esperar pra sumir esse luxo do chão aqui. Bom, galera, lembrando também que agora tem um... Esse servidor aqui, pelo menos, galera, ele bugou, né? Que você colocar a fogueirinha no chão, qualquer coisa, na verdade, que você coloca no chão, não entra em decay mais, galera. Não sei se é bug isso daí ou se o Lash realmente agora tá assim. Bom, acho que não, galera. Deve ser bug, porque se não fosse assim, ninguém colocaria material no gabinete, né, troca? Porque a base não ia entrar em decay, tá? Eu não sei se com vocês também aconteceu isso daí, troca? Da base não entrar em decay. Na verdade, nada do que você coloca no servidor, né, galera? Nada do que você coloca no mapa, né, no caso. Por exemplo, se você colocar a fogueirinha no chão, ela não vai entrar em decay, galera. Ela não vai cair. Então, vai chegar uma hora que você vai ter limite de construção, tá lá? Tá bom? Ela tomou 40. Olha o Platinum, acho que não vai me matar no bastão, meu Deus. O Platinum respeito ao alfa, bem. Ixi, olha. Ih, deve ter quitado. Será que tá com luz, troca? Acho que ele quitou de raiva ou o jogo fechou, será? Bom, de qualquer forma, se o jogo fechou ou se ele quitou, De qualquer forma, vai ficar com raiva, né, bem? Eu não jogo no iPhone mesmo, galera. Eu fico com muita raiva, troca? Eu tento jogar no iPhone, na verdade. Mas não adianta, galera. Fica fechando tudo da hora. Não dá pra jogar. Realmente não dá pra jogar mesmo. Bom, galera. Aqui foi uma outra base que eu achei, tá? Aqui perto da Bandonez, né, troca? Como eu falei pra vocês, eu sempre raio da base que tá perto da minha. E depois eu raio das bases que estão perto das salas de cartões, tá? Como vocês puderam ver, galera, eu não mexi com o cartão no início do servidor. E lá naquela base dos platinosos, lá que eu raio da online, Eu já consegui um cartão verde e também um cartão azul, né, troca? Porque eles estavam perto da Bandonez de campo, né? Ixi, tá até entrando o que é isso aqui? Ou é alguém tentou raidar? Acho que alguém tentou raidar, troca. As portas tudo sem cadeado, ó. O que é isso aqui, hein? Nossa, já tá no loot? Quer dizer, nem loot tem aqui, né? Bom, tem os dois... Esses dois cadeados aqui, as duas portas com cadeado, galera. Aposto que esses dois cadeados... Ele tá em decay? Não, não tá em decay, não. Acho que ele tá fazendo a base agora. Tá tudo de... Nossa, de madeira isso aqui, galera. Meu Deus do céu. O gabinete deve estar aqui. O que tem na forja? Ó, ferro. Olha aí, ó. 4k de ferro na forja, queimado já. E o platinol não tem a capacidade de fabricar cadeado e colocar nas portas, meu Deus do céu. Ficou com preguiça de colocar... Usar o material pra fabricar cadeado? Agora vai ser pior ainda, porque você perdeu a base. Perdeu as pedras que você gastou tempo pra poder farmar. Gastou tempo... Perdeu os ferros que você gastou tempo pra farmar. O lute que você gastou tempo pra farmar. Perdeu tudo, bem. Por preguiça de fabricar os cadeados. Nem cama eu achei aqui, tropa. Vou ir pra essa base aqui. Vou ver se tem cama pelo meio aí, né? Da base. Mas nem cama tem aqui. Ele tava farmando, ó. Pelo jeito, tava farmando rua, né, tropa? Cadê a bancada dele? A bancada deve estar intermediária já, né? Pelo menos isso, eu acho. O gabinete já tá aqui, galera. Eu coloquei a fogueirinha pro lado de fora. E agora tem esses bugs aí, né, tropa. De ficarem bugando, né? O gabinete na parede. E olha que bug. Agora tem esse negócio aí, galera. Deixa os caras embugando. Aí, ó. Isso que eu falei pra vocês, tropa. O bug da parede, né? Agora tem esse bug novo aí. Você coloca o gabinete perto da parede. Virado. Depois você desvira ele, tropa. E ele fica atravessando a parede, né? E você consegue ter acesso a ele, tá bom? Lembrando, galera, que só consegue ver quem colocou o gabinete, tá? No caso, quem já viu o gabinete antes, aí você consegue ver o gabinete depois, tá? No caso, se você for o inimigo do cara, você chegar dentro da parede, senão vai conseguir ver, tá? Como aconteceu ali que vocês viram. Só que depois que você já viu o gabinete, aí você consegue enxergar ele atrás da parede, tá? Como vocês viram ali, né? Eu raidei, eu raidei o gabinete, aí depois atrás da parede eu consegui enxergar ele, né? Atravessado na parede. Então, só o impact agora, galera. Não sei se vai ter mais base pra raidar aqui. Vou deixar o material... Já tem mais material na base queimando, né? Bom, galera. Lembrando também, eu tô jogando pela primeira vez aí o servidor Blood, tá? Jogando solo também. Encontrei... Acabei encontrando uns BR lá também, né? Que eram meus vizinhos. Eu tava até farmando pra raidar eles. E acabei descobrindo que eles eram BR, né, galera? E eram fãs também, né? Então eu não vou raidar eles mais. Fiz amizade. Então em breve vai ter mais vídeo aí do servidor Blood, beleza? Então, tamo junto, né? Valeu e tchau, obrigado!